Olá galera tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ensinar para vocês como você grava um dos melhores programas OBS você que dá aula você gravar um vídeo por YouTube nesse vídeo aqui vamos ensinar para vocês como configurar sua webcam né tem outros vídeos aqui como usar o celular como webcam aqui no canal mas nesse vídeo aqui específico para você que quer usar webcam um dos melhores programas para você gravar a tela do seu computador e tem muito mais né tenho certeza que vai ajudar você demais nesse vídeo eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva parte aqui embaixo é vermelho é sinal você não é inscrito então vai escrevendo aí e chega de enrolação vamos lá passar essas dicas para você agora aqui e a primeira coisa que você vai fazer gente para começar aqui você vai aqui no seu Google né e digita aqui OBS estúdio né tá aqui ó OBS estúdio liga nele aqui e aqui está aqui baixar OBS estúdio é grátis é um programa grátis muito tempo aí graças a Deus que é grátis um dos melhores programas eu faço a edição aqui aqui no começo de todos com chroma key né é o plano verde aqui que vocês não estão vendo outro vídeo vou trazer como gravar um chroma key hoje é um vídeo normal a mostra para vocês como só ligar sua webcam então você clica aqui em baixar e aqui tem aqui ó baixar instalador né clica nele aqui né baixar instalador ele vai baixar no seu computador é só instalar como ele já está instalado no meu computador não precisa instalar mais né mas você baixa aqui ele vai fazer as permissões você baixa e está tudo ok então gente ele está aqui né é vai de conta que aqui não tem nada né que tem muitas configurações que eu fiz aqui mas faz de conta que deixou zerado aqui então você vai nessa opção aqui mais em aqui você clica nela e aqui gente você vai em dispositivo de captura de vídeo né para selecionar sua webcam certo clica nele aqui dispositivo de captura de vídeo clica nele aqui aqui vai aparecer o nome aqui e pode deixar tudo ok aqui então ele vai pegar primeiramente né se você tiver no notebook como eu estou a minha o meu notebook é uma época muito ruim né pode-se dizer bica no notebook mas hoje estamos ensinando para vocês como faz a configuração na webcam que você comprou né então você vai aqui na configuração integrante webcam aí você vai procurar sua webcam na minha aqui tem uma logitech né que a vai ser 922 vou selecionar ela bom então ela está ali ó tá bem aqui na minha frente aqui ela tá meia estranha que a imagem mas vamos configurar aqui para mostrar para vocês você vai aqui em configuração de vídeo aqui geralmente quando a gente fizer isso tudo quando você abre o obs de novo você tem que sempre vir nessa opção aqui e desmarcar isso aqui você tem que sempre desmarcar essas opções aqui toda vez cara dessa vez aqui tá tudo ok né então vamos baixar aqui aí você vai em dispositivo padrão padrão do dispositivo aí você vai aqui em padrão dispositivo clique em personalizada certo aí vai pagar aqui mas é normal isso aí você vai resolução clica aqui aí você seleciona no meu notebook aguentou essa resolução aqui ó 920 por 1080 no seu computador pode ser que não aguente isso tudo né e tem computadores que aguentam pode-se aguentar mais resolução você vai testando né vai botando aqui dois mil dois mil esse dois mil aqui vai testando aqui vai testando que dá certo se você botar e ficar travando vou dar um exemplo aqui para vocês ó vou ter esse dois mil aqui ó vai ficar travando desse jeito aqui tá entendendo aí eu vou botar a resolução chupa resolução aqui que eu boto aqui ó 1920 por 1080 botei ela aqui ó tá perfeitinha né então vai ser essa aí aqui FPS né FPS eu boto aqui maior possível né aqui em formato de vídeo aqui eu boto m jpeg né jpeg né para ficar uma solução boa fica mais mais legal e aqui em cores padrão eu deixo aqui padrão mesmo se baixa aqui é faixa de cores eu boto completa pronto eu deixo essas configurações normais aqui dou um ok aqui então tá aqui tá na tela toda né como é que eu vou gravar minha tela aqui então gente você clica nessas duas teclas aqui ó contra e alto aí você seleciona a sua tela aqui aperta na contra o alto aí você seleciona aqui ó e vou botar aqui na resolução minha aqui se você quiser botar a mesa toda aqui ou alguma coisa meia bicantar longe o gente tá deixando claro que meia bicantar bem longe por isso que pega esse quadro todo aqui você pode botar a técnica aqui né no perto de você eu botei bem longe está bem longe eu gosto de gravar a mesa aqui mas aconselho você botar ela dela aqui na no monitor aí você vai dando aqui ó feita aqui o ângulo vou deixar isso aqui todo aí você seleciona aqui né pega aqui a imagem seleciona botar aqui no canto onde você quiser você bota botar aqui em cima ou embaixo aí você só diminui aqui no cantinho aqui ó o tamanho dela pronto já está no jeito aqui aí aí você diz como é que eu vou adicionar minha tela gente você clica mais nesse mais aqui aí você vai aqui em captura de tela certo clica aqui em captura de tela aí dá um ok pronto apareceu a tela aqui toda completa né dá um ok de novo e apareceu aqui aí disse cadê agora cadê eu aqui então você seleciona essa captura de tela aqui 2 pega ela aqui e arrasta para baixo acho que aqui para baixo e só soltar aqui no meio aqui ó pronto eu já apareci ali na tela aí já está no jeito de gravar se quiser diminuir aqui só selecionar e a tela que diminui um pouco mais só para mostrar para vocês como é que faz é em outro vídeo eu posso mostrar mostrar como faz no pano verde né para esses aqui desaparecer esse verdinho aqui só apareceu na tela mas é para questão para outro vídeo então gente outra coisa também que eu não posso deixar de falar para vocês é como configurar o seu áudio gente eu peguei demais né quando você faz aqui você tem um microfone isso aqui é um microfone USB né no caso aí você pode ter outro microfone do copo computador e como configurar esse microfone né nessa configuração aqui ó configuração aqui em configuração aí você vai lá em áudio o exemplo meu microfone está selecionado no C4 aqui vai que você queira no 2 você clica aqui aqui nesse desativar aí você seleciona seu microfone eu vou fazer de conta que eu tenho aqui esse URIUM né faz de conta que é seu microfone aí dá um ok aqui aplicar e ok ele apareceu aqui ó dois microfone dois certo tá bem aqui no meio aqui você clica aqui nessa engrenagem Zinha aí você vai em propriedade de áudio essa aqui é uma configuração que pouca gente ensina que muita gente peca eu já fui fazer uma live um tempo e o áudio muito atrasado por conta disso aí seu microfone está aqui ó microfone 2 tá tudo aqui aqui e nesse aqui ó atraso da sincronização você seleciona aqui eu sempre boto 125 aqui ó igual esse outro aqui o meu aqui tá no 425 você vai testando se ficar um pouco de atraso você bota 130 135 mas no meu caso tem que mudar não tem jeito aí eu botei 125 vai testando né aí você dá um só fechar o programa fecha o OBS e abre de novo e já vai estar o áudio sincronizado certo aí você já pode gravar para gravar é muito simples né você vai aqui aperta no botão aqui iniciar gravação esse esse vídeo como se diz ele vai lá para a sua pasta vídeos certo até mostrar para vocês aqui ó vai para essa pasta aqui de vídeos entendeu até tô gravando aqui um coisa que vai para parte de vídeo vai tudo para lá e então aqui já está gravando sua tela quando você terminar só apertar no botão aqui de pausar né aqui ó interromper gravação gravou tudo só interromper gravação vai lá para pasta de vídeos certo gente você for fazer seminar alguma coisa isso ajuda demais então espero ter ajudado muito obrigado a todos que assistiram até o final do vídeo espero ter ajudado né essas dicas vitais aí para você para você que quer gravar a tela do seu computador certo Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo é e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma